E o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, reconheceu hoje que o seu aliado, o atual presidente Joe Biden, teve um desempenho ruim no debate da CNN. Mas, Obama disse que, abre aspas, noites de debates ruins acontecem, fecha aspas. O democrata aproveitou para defender Biden e atacar Donald Trump. Obama descreveu o republicano como alguém que pensa apenas em si mesmo e que mente para o povo americano. O ex-presidente finalizou dizendo que há muita coisa em jogo na eleição deste ano.